Opa galera, aqui é o Master, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, esse daqui vai ser o Divulgando Canais 3, né Eu já fiz dois episódios aqui, né, o Divulgando Canais 1 e 2 E esse 3 aqui tá demorando um pouco porque Eu vou meio que tá parando um pouco com o Divulgando Canais, né galera Porque eu não posso tá fazendo só o Divulgando Canais do canal Então, mas só se esse vídeo aqui, galera Olha só galera, esse vídeo aqui vai ter que pegar 70 likes, galera 70 likes, eu falei um pouco errado, mas beleza Pegar 70 likes, eu vou tá fazendo Divulgando Canais 4, tá galera Só sempre eu tá fazendo, porque eu quero tá focando mais no meu conteúdo mesmo, né Mas se esse vídeo pegar 70 likes, eu vou fazer Então galera, bora parar de enrolação, né Já vai deixar um like aí no vídeo, se inscrever no canal, atirar as notificações E bora começar a divulgar aqui os canais, né Então bora lá E beleza galera, o primeiro aqui a ser divulgado é o LuizArthur82, né Então se inscreve lá no canal dele, bem legal, né Se inscreve lá pra ajudar Também tá divulgando aqui os Zetekicraft, né galera Se inscreve no canal dele aqui, né Ele gravou Minecraft, a maioria dos canais aqui gravou Minecraft, né Então ajuda lá o canal dele, né Bora bater uma meta de 170 no canal dele Bora lá, eu sei que vocês conseguem, né E aqui o Mastercraft, né galera Meu amigo, ele tá com, o canal dele mudou o nome Mas o canal dele vai tá aí na descrição, né Que quando eu peguei que o canal dele era Mastercraft Mas é Kanekicraft agora Mas tá na descrição, né Então vocês vão acabar escrevendo de qualquer jeito, né Então se inscreve lá no canal dele Que é pra tá se inscrevendo no canal de todo mundo, galera Quero ver todo mundo retribuindo aí E bom galera, aqui ó As aventuras do, de Fábio Gamer, né Também aqui tô divulgando, né 50 inscritos, bora bater 60, né Pra ajudar todos, galera Bora bater pelo menos mais 10 inscritos no canal de cada um, galera Cada um que eu divulgar Bora dar pelo menos 10 inscritos pra eles, né Todo mundo se inscrevendo aí Também aqui o Daniel Gamer e Gustavo Gamer, né 2019, ambos eles aqui, né O canal deles também é bem legal Gravam Brown Stars, né Eles até me divulgaram no meu canal aqui, né Então se inscreve no canal deles Os caras são top, galera São top mesmo Então se inscreve lá no canal deles, beleza Então se inscreve lá E também aqui o Garoto Aranha Silva, né Também se inscreve no canal dele É, tem muito canal aqui no YouTube, né Que grava, tipo, Minecraft no Homem-Aranha Acho bem legal isso, né Então se inscreve lá também, né Inclusive eu tenho um vídeo do Homem-Aranha no Minecraft no canal, né Uma machine, mas se você quiser ver, procura aí, né Que tem aí no canal É, bom, galera Aqui também tem o Victor Games, né Que também é um canal de Minecraft Qualidade bem legal, galera A galera aqui, tipo, tudo Nossa, a galera faz muito bem o canal, né Ninguém aqui é... Ninguém aqui faz o canal mal Todo mundo aqui faz bem Então se inscreve em todo mundo aqui Porque todo mundo aqui tem o potencial de crescer, né Então se inscreve no canal de todo mundo aqui E também esse aqui, que é o Mike Papanube Que é um canal bem legal também, né Então todos aqui, galera Tudo canal top Se inscreve no canal de todo mundo E bom, galera Esses foram os canais divulgados Lembrando que se o seu canal não tá aqui É porque eu já tinha editado o vídeo Quando você comentou Então, galera Sempre comenta bem cedo no canal Ativa a notificação pra não perder Porque sempre quando eu avisar aqui Vai ter Divulgando canais Eu aviso nos comentários, né Aí você já fala lá Que quer ser divulgado E os únicos requisitos, galera Pra ser divulgado é só Se inscrever e ativar as notificações, galera Só isso, é só isso, galera Não precisa fazer mais nada Mas, no mais, é isso mesmo, galera Esse foi o vídeo Se gostou, deixa o seu like maroto aí no vídeo E é isso Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau